Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. Para hoje eu tenho aqui uma novidade, eu não sei quantos de vocês é que conhecem aqui o jogo WebSolver. É um jogo que já há para as consolas e vai sair agora dia 29 de agosto, se não estou enganado, para o PC. Conforme dizem aqui, o WebSolver é um jogo online de close combat. Nós podemos jogar com vários combatentes, possivelmente vão ter... eu não conheço o jogo, nunca joguei, já tive a ver vídeos. Possivelmente vamos combater de diferentes tipos de combate, como é no Black Desert, por exemplo. Vamos ter aqui uma elite, um grupo de elites para combater e o objetivo é manter a estabilidade no mundo. Portanto, a partida não, pelo que dizem, não vamos começar logo como elite, o que é perfeitamente normal. Vamos ter que ir evoluindo no open world, fazendo missões, jogando com colegas, evoluindo as nossas armas, o nosso equipamento, o nosso estilo de jogo, as nossas habilidades, tal e qual um pouco a semelhança do Black Desert. O que me parece é que isto tem uma vertente mais martial art do que o Black Desert. Quer dizer, temos lá o Musa, temos o Ninja, já muito virado a Kanuichi também, já muito virado para isso. O jogo é aqui, é uma parceria entre aqui a Slow Cap, acho que é assim, a Slow Cap, e a Ubisoft. A Ubisoft Cheia é bastante conhecida, tem aqui jogos como o Watchdog, o Ghost Raccoon, jogos muito bons, que também dão, se não me engano, o Watchdog não sei, mas o Ghost Raccoon dá para jogar online. Este jogo está a ser feito desde maio de 2015. Vamos ter, conforme eles dizem aqui, a vertente PVE e PVP, e acho que vai ser muito interessante ver aqui este jogo e ver como é que eles vão construir. Graficamente, eles têm aqui um vídeo de apresentação, que é este aqui, graficamente e olhando para o vídeo, o jogo está muito bom, muito bom mesmo. Tem aqui este estilo de Cartoon, aqui já alguns movimentos. Se a jogabilidade for fluida, o jogo tem tudo para ser um grande jogo. Aqui está. Mesmo aqui, FIGHTS em Close Combat. Ah, muito fixe. Ao que parece, a gente vai evoluindo não só sozinhos, né, como em grupo. Podemos fazer também missões em grupo ou missões sozinhos. Aqui é chegar outro grupo. Normalmente vai tirar o Tiratei, mas que é o melhor. Portanto, aqui estão três. Eu não sei se o facto de eles querem mostrar aqui seis personagens e a partida vão ser seis estilos de luta diferentes. Mas tem aqui um final que serão já os absorvers. Prontos, aqui, conforme podemos ver, já ali para a Playstation. Isto é mais ou é o mesmo? Slow Cap Production. Acho que é o mesmo. É, não é? Sim, acho que está muito fixe. Não só a jogabilidade, ao que parece, aqui é o que parece fazer também magia. Tem aquela ali de punhos. Estes com espadas, espadas, espadas e espadas. Ali o de magia que não se viu a usar. Não sei se ele poderá fazer mais. E, portanto, eles têm também estas máscaras. Estes aqui estão vestidos. Ora, aparentemente, e olhando aqui para os bonecos, eles parecem ser todos diferentes. Estes têm, aquele que tinha um stick, uns têm espadas, outros vão apenas com punhos. Portanto, possivelmente, ou usam punhos ou usam magia. Mas temos aqui o final, que certamente será o final do Absolver. Ok. Mas, pronto, queria só dar aqui uma chamada de atenção. É um jogo que vocês, eventualmente, poderão gostar. Eu vou, isto está a 29 de Agosto. Eu vou, entretanto, ver... Não faço ideia quanto é que vai ser o valor disto. Entretanto, vou tentar experimentar. Nem que seja um demo. Eles, em princípio, devem ter demos para experimentar. E, depois, então, verei se vale a pena ou não comprar o jogo. E, pronto, espero que estejam a gostar aqui dos meus vídeos. Se estiverem, deem o vosso like. Subscrevam o canal para não perder as atualizações. E é isso. Enquanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.